O que você acha de desapegar? Pois é, desapegar é muito bom e faz bem pra alma também Eu estou aqui com a rainha do desapego, que é a Laura Desapega RS E que trabalha com esses desapegos Coisas que a gente não consegue desapegar tão fácil, não é, Laura? Que são os móveis de uma casa, os objetos Como é que funciona, Laura? Bom, o nosso trabalho principal é entrar dentro de uma residência Por algum motivo, não tem mais ninguém morando na residência Ela tem que ser desocupada, tá? Daí a gente entra lá, Carmen, e o nosso objetivo é vender tudo que tem dentro da casa Ou seja, é uma excelente oportunidade pra quem precisa vender E se desfazer de algumas coisas E também pra quem compra, não é, Laura? Porque pode ser útil pra muita gente, não é? Sim, porque tem agora, muito moderno, reuso, né, a Karen? Então a gente está trabalhando dentro desse contexto, né? E além do que é bem legal, assim, o que não serve mais pra um, o outro gosta, compra E tem muita coisa boa também Não, e tudo é vendável, não é? Dentro de uma residência Tudo Desde o talher até... Até o lustre, sofá, roupas, lençóis, toalhas, cristais, pratas, panela de ferro Enfim, tudo, tudo, tudo mesa, lustre, cortinas, tudo é possível ser vendido E como é que é feita essa venda, Laura? A pessoa te liga, tu vais na casa, isso não tem custo nenhum de gente essa avaliação Isso, a gente faz uma primeira avaliação pra ver o que é possível arrecadar ali de valores Perfeito Até aí a pessoa não desembolsou nada Não desembolsou nada Depois, no segundo momento, a gente entra dentro da casa Organiza tudo, coloca preço, divulga e faz a venda Na realidade, assim, a gente ganha uma comissão nas vendas Então ela só vai pagar quando tiver sido feita toda a venda, não é? Laura, me diz uma coisa Isso pode acontecer em casas, em apartamentos No caso de tu fazer uma venda, por exemplo Alguém que tem um apartamento de alguém que faleceu E quer vender, os filhos querem vender tudo que tá ali dentro Vai ter um entre-sai de gente no prédio Se o prédio não permite isso, como é que é possível? Bom, acontece assim, ó, Carmen Muitas vezes quando não é possível, por algum motivo, fazer a venda no local Ou porque o espaço é muito pequeno Ou porque o prédio não permite Enfim, ou é difícil o acesso É possível a gente retirar tudo do local E fazer a venda em outro lugar Então sempre tem um jeitinho, né? Sempre, cada caso é um caso É isso aí, gente Então, ó, clique já pra Laura Desapega RS A gente sempre tem o que desapegar Vale muito a pena a gente fazer esse desapego E pra quem compra também é uma excelente oportunidade Sigam a Laura no Insta Na página do Face, não é, Laura? Pra ficar por dentro das vendas Pra quando a gente quer também adquirir algumas coisas Porque é muito bom Tu consegue comprar muitos copos de cristal Taças, bandejas Muita coisa, não é? E fiquem de olho E se precisar desapegar É só ligar pra Laura Que ela vai até você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau